Oi, meus amores! Tá começando mais um Desperte Seu Estilo e o tema de hoje é o Max Cardigan. Uma peça super versátil, que é possível você adaptar para os diferentes estilos, mas algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas, por isso o tema de hoje é só para falar sobre essa peça que é o Max Cardigan. Antes de falar todas as dicas, inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, que isso é muito importante para mim. Aproveitando para falar que eu sempre posto também várias dicas no Instagram, que é o Pri Barizou. Primeira coisa que eu vou falar sobre o Max Cardigan é que ele é uma peça atemporal, ele não é uma peça de tendência. Então vocês podem investir sem medo de ser feliz, vocês vão usar nessa temporada e na próxima. O Max Cardigan é uma peça super versátil, que é possível você usar desde um look bem casual até um look mais arrumado. Mas algumas pessoas têm recém-usar porque ele é longo e ele tem uma variação de tamanho. Como é o Max Cardigan, ele pode ir do final do quadril até o tornozelo, então ele tem todos esses tamanhos, essas variações de tamanho, para você escolher qual você mais gosta. O ideal, se você quer disfarçar alguma região, é que ele sempre termine na região mais magrinha do seu corpo. Você pode usar a terceira peça ou logo abaixo do quadril para disfarçar e aí ele cobre o quadril todo, ou então lá próximo do tornozelo, deixa só o ossinho do tornozelo aparecendo, que é super magrinho e fica super charmoso. Agora, Pri, como que eu vou adaptar para o meu estilo? Eu tenho um trabalho super formal e tal, será que ele fica bom? Então, fica ótimo, gente. Se você adaptar com uma calça skinny de alfaiataria, por baixo uma camisa... E essa peça, ela é tão versátil que você pode levar ela do seu guarda-roupa de trabalho para o seu final de semana. Você pode combinar com shorts jeans, com vestido, com uma flat, até mesmo com sapato de salto alto. Então, fica tudo ao seu critério. O importante é que ela é uma terceira peça, ou seja, ela cria uma linha vertical, alonga a nossa silhueta, e faz com que a gente pareça mais alta e mais magra, porque ela disfarça quadril, ela dá um pouquinho de cintura. Então, é uma ótima peça para a gente investir. Sem falar que no Brasil, como aqui a maioria das regiões não faz tanto frio, é uma ótima peça para a gente ter aí no outono. Vocês vão encontrar desde um tecido mais fininho, até de lã, até de cashmere, vários tecidos mais quentes. Mas é uma ótima opção para vocês terem aí num tecido, um tricô, um tecido com uma trama um pouco mais fina. É ideal para vocês terem numa trama um pouco mais fina, de um look despojado no verão com um shortinho, até um de inverno com uma calça. Em relação às cores, você pode escolher os neutros, cinza, preto, branco, até uns coloridos. Eu tô aqui com um vermelho, vou postar a foto do meu look de hoje. E essa cor é ótima agora para o inverno, porque ela tá super em alta, mas se vocês tiverem um pouco de receio em usar essa peça, o ideal é vocês começarem escolhendo uma peça no tom neutro, preto, branco, cinza, amarinho. Essas foram as dicas sobre o Max Card. Vou deixar aqui o link do post para vocês verem todos os Max Card que eu separei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme!